Olá, tudo bem? Fala aí, galera! Quem tá falando aqui é o Paulo, com o canal Perguntas. E o comentário de hoje é a respeito de discriminação entre o brasileiro e o americano. Eu recebo bastante e-mail e as pessoas perguntando, é verdade que o americano discrimina, não gosta de falar com o brasileiro, tem esse problema com o imigrante? Bom, olha bem para mim. Não, é mentira. O americano, quanto o brasileiro, quanto qualquer outra nacionalidade, tem problemas com pessoas idiotas. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, se você vai vir para esse país, se você vai vir para os Estados Unidos ou para o Japão, seja lá o país que você quer ir, lembre-se de uma coisa, não é tua casa, não é o teu país. Então você tem que fazer o máximo que você pode para se adaptar e se misturar no meio deles. O problema que os americanos têm com o brasileiro, ou com o latino, ou com qualquer outra raça, e principalmente os hispanos, porque aqui existe um grande número de pessoas aqui que são hispanos, que falam espanhol, e eles querem que os americanos aprendam o espanhol. Aí é claro que os caras vão ficar com raiva, entendeu? Pô, a mesma coisa, o pessoal vai ir para o Brasil, para um monte de japonês no Brasil, como tem em São Paulo um monte de japonês, mas os caras não querem aprender a falar português e quer que você vá aprender a falar japonês. Então existe o preconceito, mas não o preconceito com a raça, mas com a mentalidade idiota das pessoas que pensam assim. Então a minha dica para você nesse vídeo é, se você vai vir para cá, aprende inglês. Eu sei que o inglês que você vai aprender no Brasil não vai ser como o inglês aqui, aprende o básico do básico se você puder. E caso você não possa, não faz mal, vem para cá e aprende o bendito inglês. Se mistura com ele, não põe bandeirinha de Brasil, de qualquer outro país no teu carro, não coloca, sou orgulho de ser brasileiro, sou orgulho de ser brasileiro essas coisas, legal, mas fica para você, aqui não é Brasil, isso que eu quero dizer. Eu recebo e-mail também, pessoas falando, ah, não gosto que você fale, eu tenho orgulho do meu Brasil, plá, plá, plá. Tá bom, você pode ter orgulho do teu Brasil, não estou falando para você não ter orgulho do seu Brasil. O que eu estou falando para você, não precisa colocar um adesivo no teu carro gigante, falando que você é brasileiro e o Brasil é o melhor do mundo. Porque não é, porque se fosse você não estaria aqui, estaria aí, verdade ou não? Então, existe esse tipo de preconceito, se você não fala inglês e não quer aprender, aí os caras ficam, pô, sacanagem, entendeu? Inclusive, tem uns adesivos nos carros de alguns americanos que estão escritos, bem-vindo à América, agora aprende inglês, entendeu? Eles estão certos em pensar assim, porque se eu moro no Brasil e está vindo um estrangeiro morar no Brasil e ele está querendo que eu aprenda a língua dele, aí não vale. Resumindo, o americano é frio, como as pessoas falam, é mentira. O americano não é frio. O americano, o americana, o homem, tanto o homem e a mulher, são iguais os brasileiros a respeito de gente fria e tem gente quente. Tem pessoa sorridente e simpática e tem pessoa chata. É a mesma coisa, são seres humanos. A cultura deles é um pouco diferente do que a nossa. Nós somos mais entrão, a gente cuida da vida dos outros, e eles são um pouquinho mais reservados. Mas quando você começa a conversar, eles se abrem e são muito legais. Valeu? Então não acredite em tudo que você vê pela internet, ou até mesmo nesse vídeo, você não precisa acreditar. Vem pra cá e vê com seus próprios olhos e tire suas próprias conclusões. Mas lembra de uma coisa, quando você vier pra cá, você tá no país deles, não eles no teu. Respeita as leis, respeitam as regras, entendeu? E você será feliz, e eles vão gostar de você, e você vai viver uma vida agradável. Beijo, que é com Deus! Sei que não agradei todo mundo com esse vídeo, mas não tô aqui pra agradar ninguém, tô aqui pra falar a minha opinião. Tá bom? Abraço, até mais, boa sorte! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho